Oh, baby, então me diz se tu queres ou não Oh, se diz esqueci, we go party on it Oh, baby, então me diz se tu queres ou não Oh, 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 oh Baby, diz se tu queres ou não Não aguento tanta tentação Isso dá cabo do coração Oh, baby Oh, baby